Que doideira! Sozinho o Denis novamente! Menezes, vai fazer Denis! Fala galerinha do Youtube, beleza? Você está no Gamer Pro e seja muito bem-vindo ao nosso modo carreira jogando com São Paulo. E aí galera, aí está o que vocês querem. Na verdade eu queria que o Milan estivesse do outro lado neste momento, quem sabe a gente pudesse fazer uma final contra o Milan na Euroleague, mas o destino assim que vai ser São Paulo e Milan logo ficarem na semifinal. E o nosso time está bem baqueado galera, eu tive que colocar todo mundo ali para o banco. O Ganso está machucado, pegou duas semanas aí de molho e nós vamos com esse time aqui para cima do Milan. Denis, Dedé, Edson Silva, Carlinhos Auro, Thiago Mendes, Chumaceiro, Valdívia, Luan, Gabriel Jesus e Michel Bastos. Até o pericão da massa eu tive que tirar porque os caras estão cansados demais. E sem mais delongas, vamos para o jogo contra o Milan. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí está galera. E aí está galera, Euroleague semifinal, Milan e São Paulo e os caras estão vindo com a força total, com o seu timão aí. Vamos ver aí o Censiro, né? Vamos ver como que ficou aí o chaveamento São Paulo e Milan, Feu de Saint-Antoine, lá na França. Não sei como se pronuncia isso. Isso, ali vocês já podem ver o Ronda, Montolivo, né? Abate, Abiate, é o goleiro em 38 anos, cara. 38 anos, vai ficar no banco? Ah, melhor para nós. Vamos aos hinos, né? Zapata, Antonelli, De Jong, Cuco, Montolivo, Ronda, Luiz Adriano. Os caras vão vir para arrebentar o nosso time. E aí vamos conferindo aí a transmissão ao vivo aqui no Game Boy Pro, galera. Torcida do Milan lotando o seu estádio. Uma coisa que é menos ruim para nós aí, que nossos jogadores cansados, é que o segundo jogo nós vamos jogar com o nosso time completo e descansado, hein? Valdívia já tocou ali para Dedé. E lá vem o Auro. Luan. Valdívia, hein? Valdívia que está jogando muito. Gabriel Jesus já tocou para o Valdívia, foi travado pelo MaxxS. De Jong já sai jogando com o Montolivo ali, que já abriu com boa na aventura. Voltou para o Montolivo. Ele é muito bom aí no lançamento aí, nos faces, hein? De Jong já voltou para o MaxxS novamente aqui. Vamos pressionar o Milan, hein? Olha esse passe do MaxxS, cara. Que loucura. Luiz Adriano, Cuco, já está com a bola. Luiz Adriano. Nossa, experiência do Dedé. Fez que ia para lá, voltou e tocou para o Auro. Podemos vencer, sim. De Jong já com o Montolivo. Já abriu para o Luiz Adriano. O Cuco vai chegando, vai chutar. Bateu, é fim de Denis. É o primeiro chegado no jogo, galera. E o nosso goleirão já foi trabalhar, hein? Já exigiram o nosso goleirão ali. Vamos lá, vamos que vamos. As mãos do goleiro Denis. Vamos tentar sair jogando lá em cima, hein? E deu certo. Gabriel Jesus para o Luan. Tem velocidade. Colocou para correr. Já ficou para trás o zagueirão ali. Vai fazer? É gol do São Paulo. Um contra-ataque. O Luan ganhou um dos zagueiros ali. Uma lentidão do caramba. A zagueirada do Milo lá. Ficaram dormindo. Não fizeram nada, cara. Muito obrigado. 1x0 São Paulo. E é isso aí, galera. Você que é novo no canal, não se esqueça. Todo dia aqui tem vídeo de FIFA e PES. Então é muito importante você se inscrever. Clicar no gostei aí para ajudar o nosso canal na divulgação, no crescimento dos futebols digitais. Aqui, chumaceiro pequenininho. Aquela jogada porca. Aquela jogadinha. Chumaceiro. Gol. Impedido. Mas quase deu certo a jogada novamente, hein, galera. Eu vi que estava impedido. Mas fiquei na esperança de que alguém ali desce o vacilo e um passo para trás. Vamos marcar os caras, velho. Vamos marcar. E lá vem o Cuco. Já tocou para o Luiz Adriano. Ih, já abriu aqui embaixo para o Ronda, hein. O Ronda começou a jogar. Acordou, Ronda? Cuco. Já está invadindo a área. Não deixa o cara chutar, não. Cruzou. Defende, Denis. Boa aventura. Gol. Do Milan. O Milan resolveu acordar. E empatou o jogo, galera. Um a um. Que infelicidade. Felicidade. Felicidade geral aí da torcida italiana. O Cuco entrou e fez ali o que quis. Olha ali, o baixinho do Bruno não conseguiu arrumar nada ali. Não sei se é o Bruno, se é o Mauro. Não conseguiu evitar o gol do Boa Aventura que fez em dois tempos. E lá vem ele novamente. Já roubou a bola. Se antecipou ali. Nossa. Tive que pegar o cara. É gol. Do Milan. Luiz Adriano é o nome dele. É gol de brasileiro. Próximo de nós. Eu entrei na maldade ali ainda. No Boa Aventura. Mas não adiantou nada. O juiz não quis saber. E o jogo prosseguiu. Gol do Luiz Adriano. E que golaço. Pernas quedas. Sem chance para o nosso goleiro, Denis. Galera. A coisa começou a ficar feia, galera. Luiz Aluã. Thiago Lêndios. Chumaceiro. Valdívia. Esse tem moral, hein? Já tocou para o Luan. Já abriu. Chumaceiro. Já viu passando aqui. Não deu para tocar. Carlinhos. Trava o jogo. Vem com o Michel Bastos novamente. Não vai ganhar aqui do Ronda. Ronda foi mais esperto. Ganhou ali a bola. Cuco. Ele está dando trabalho para a gente esse cara, hein? Vamos tentar derrubar. Não conseguimos com o Dedé. E... Boa, Carlinhos. Não deixa o Ronda jogar. Lá vem o Ronda. Michel Bastos na marcação. Já chamou o segundo marcador que não ajudou a marcar ali. Ninguém pega o Ronda. Cuco. Com a bola. Já tocou para o Montolivo. O Antonelli. Cuco novamente. De calcanhar. Tentou ali o Ronda. Mas... Aí não, né? Aí não. Vamos tentar abrir lá em cima. Valdívio já tocou para o Thiago Mendes. Tem um pouco de velocidade. Está acabando o gás. Ele vai chutar. Não conseguiu chutar. Nem cruzar. Nem fazer nada. Foi travado. Bom na aventura. E já recua com o Antonelli. A coisa está ficando feia para o nosso time agora, hein, galera? A gente tem que segurar aí esse resultado. 2x1. Não é o mau resultado, né? E estamos apenas no primeiro tempo. Já estou pensando nisso porque o Milan está vivo na partida, hein? E lá vem o Ronda. Nossa, Ronda. Está sambando na cara da nossa defesa. Cuco. Não, Cuco. Vixe, limpou geral ali. Já tocou para o Montolivo. Bola aventura. Tem que travar ele. Roubou a bola. O Auro, hein? O Auro levou cartão naquela jogada que ele entrou na maldade. Chumaceiro já perdeu a bola. Já abriu aqui embaixo. É o Ronda novamente. Ele é perigoso. Abate. Já tocou para o Ronda. Esses caras são muito bons, hein? Beleza, Denis. E acabou o primeiro tempo. Dramático agora o primeiro tempo, hein, galera? Estava fácil 1x0. Mas eles viraram. E olha lá a surpresa lá. O time francês está ganhando do Failed. Está de brincadeira, hein? E começou o segundo tempo. A ver o Milan com abate já é travado para o Michel Bastos. Boa, entrou bonito, hein, Michel Bastos? Entrou com as favas da chatea, hein? Vamos lá, vamos ganhar aí. Tranquilo. Tiago Mendes já saiu para o Chumaceiro, que já saiu tocando errado. Antonelli já tocou para o Luiz Adriano, que devolveu para o Antonelli, que guardou. Gol do Milan, galera. Começou a ficar perigoso para o nosso time. 3x1. Já é placar complicado para virar. Que vacilo ali, hein? Os caras fizeram o que quis ali na nossa zaga. Tabelinha. Nosso goleirão Mendes não conseguiu chegar. E mais um gol de perna esquerda. 2x1. 2x1 para o Milan. 3x1 para o Milan. E lá vem o Luan. Já tocando para o Gabriel Jesus. Deu uma desanimada aí no time. O Aldívia. Já passou ali o Carlinhos. Já vamos cadenciar o jogo, né? E criamos oportunidade. Porque na correria não está dando. E boa oportunidade aí para o Chumaceiro, que já perdeu a bola. Não, Chumaceiro. Não faça isso, garoto. Vamos recuar nosso time aqui, né? A gente estava no ataque também. Tudo isto influencia principalmente no gás dos jogadores, hein? Dedé. Chumaceiro. Valdívia. Já tocou ali para o Gabriel Jesus. Está sem opção. Valdívia está passando. Ele tentou lá em cima com o Michel Bastos. Não arrumou nada. Luiz Adriano. É o contra-ataque. De Jong. Já tomou a bola o Chumaceiro ali. Já tocou para o Valdívia. Já abriu para o Michel Bastos. Gabriel Jesus. Passa Michel Bastos. Passa Michel Bastos. Vai tentar cruzar. Foi travado pelo abate. Falta. Cartão, Jesusão. Cartão, Jesusão. Esfrega o cartão na cara dele aí, por favor. Não randeu nada, cara. Meu Deus, irmão. Vamos lá. Michel Bastos na cobrança, hein. Vamos tentar com o Dedé aqui, mas dessa vez mandaram o Cucurucu, né. Aqui, ó. Cucurucu do Dedé, vai. Nossa, não veio para ninguém essa bola. Ainda armou um contra-ataque. Menezes. Os caras colocaram o Menezes aí que corre que nem um foguete. Já está lá na linha de fundo o Edson Silva saiu na marcação. Vou deixar o Edson Silva marcando e tentar ficar na sobra, galera. E já passou o abate. Limpou, dribou, fez o que quis ali. Defesa do nosso goleiro. Dênico. Vacilou. Perdeu a bola. Meu Deus do céu. É o Bonaventura. Dênis. Salvo que seria o quarto gol. Que doideira. Sozinho o Dênis novamente. Menezes. Vai fazer Dênis. Inacreditável o nosso goleiro. Meu Deus. E lá vem Menezes novamente. Tacou a bola. Travado ali pela zaga agora. O que fez esse goleiro? Esse goleiro Dênis. Três ou quatro defesas ali em seguida. E lá vem o São Paulo. Lá vai Gabriel Jesus. Não vai conseguir ganhar para o doabate. Quase ganhamos do abate. Faltou corpo agora para o Gabriel Jesus. É, galera. É isso que proporciona colocar no ultra ofensivo. Isso que acontece. Só pode ver o Dedé ali. O Dedé está lá em cima. Não tem nem saber de voltar, cara. Não tem nem saber de voltar. Nossa zaga está exposta aí. Olha aí, ó. E acabou. É isso aí, galera. Vamos ver o que aconteceu aí. Se recuperamos no segundo jogo. 3x1. Não foi legal. Olha o ataca. E 2x0 dos franceses. Ensinando o feio. Pô, esse título aí é para ser nosso, cara. Para ser nosso. Vamos antecipar aqui. Vamos ver o que está. Como está a tabela. E aqui está, galera. São Paulo, 42 pontos. Santos, 33. Atlético, 33. Grêmio, 33. Estamos destruindo nossos adversários. E o que acontece? Se ganhamos do Grêmio, sei lá. Acho que praticamente somos campeões, né? Porém, vamos lutar até o fim para a vitória em todos os jogos. E vamos fazer revezamento com nossos jogadores. Porque nós temos que enfrentar... Teremos que enfrentar o Milan. Vamos ver aqui como está a tabela. Depois do Grêmio, teremos o Milan. Na sequência. Tchau, tchau. 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 Obrigado.